A gente teve mudança nos atendimentos da emergência pediátrica do Hospital Universitário da UFSC em Florianópolis. O Paulo Miller já está ao vivo com a gente. Explica para nós, Paulo, o que mudou aí no atendimento das crianças. Bom dia, seja bem-vindo a essa edição. Obrigado, Marta. Bom dia para você, bom dia para quem acordou cedinho com a gente, está cedinho com a gente nesse começo de semana. Essas mudanças começam a valer a partir de hoje, viu, Marta? Foi uma decisão em conjunto com a administração do Hospital Universitário, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, por conta daquela situação que a gente vem mostrando com bastante frequência aqui no SC Noir, a superlotação lá na emergência do Hospital Infantil Joana de Guzman. Vou pedir para o Viro mostrar para a gente, neste momento a emergência aqui do Hospital Universitário, ela está bem tranquila, viu, gente? Mas a mudança por aqui, ela é a seguinte, a partir de hoje, o Hospital Universitário, aqui na emergência, no pronto atendimento pediátrico, não vai receber aquela demanda espontânea. O que é essa demanda espontânea? São aqueles pacientes que chegam sozinhos aqui para receber atendimento na emergência. Então, a partir de hoje, então, muita atenção você que está em casa, se você precisar de atendimento de emergência, atendimento pediátrico, não se dirija diretamente ao Hospital Universitário. O Hospital Universitário, a partir de hoje, só vai receber atendimento encaminhados pelo setor de regulação, ou seja, vai ser um ponto de apoio, um braço de apoio para o Hospital Infantil, para a emergência do Hospital Infantil. Então, a orientação nesse momento, então, é que as pessoas, os pacientes que precisem de atendimento pediátrico de emergência, se dirijam ao Hospital Infantil Joana de Gusmão e não ao Hospital Universitário, né, a emergência do Hospital Universitário, já que os pacientes aqui só vão ser atendidos em caso de encaminhamento pelo setor de regulação. Em contrapartida, com relação a essa mudança, o hospital, ele vai dobrar a capacidade aqui, no Hospital Universitário, de leitos de enfermaria. Então, vai passar desses leitos de enfermaria para a rede de urgência e emergência aqui na unidade, para 30 leitos de atendimento pediátrico. Então, vai dobrar essa capacidade para ser um braço de apoio do Hospital Infantil Joana de Gusmão. Então, mudanças que começam a partir de hoje, como eu falei, essas mudanças, elas foram acordadas, houve uma conversa entre o Hospital Universitário, a administração e a Secretaria Estadual de Saúde para tentar resolver um pouco a questão lá do Hospital Infantil Joana de Gusmão, como eu falei, com a emergência superlotada. A gente ainda tem um problema, né, bastante sério aqui em Santa Catarina com relação aos leitos de UTI. A gente vai colocar a última atualização na tela, que foi disponibilizada pelo governo do Estado. Essa taxa de ocupação ali, ó, é a taxa de ocupação de leitos de UTI pediátrico. Então, para crianças ali, taxa de ocupação geral, 94,96%. Mas a gente percebe ali quatro regiões que não têm leitos neste momento de UTI pediátrico. A região do Grande Oeste, a região do Vale do Itajaí, a região da Grande Florianópolis e a região sul-catarinense. Então, essas quatro regiões estão com 100% de ocupação na rede de UTI pediátrica de leitos. Isso quando a gente fala pelo Sistema Único de Saúde. E aí, a gente tem também, quase na beira dos 100% ali, o Meio Oeste e Serra com 93,75%. Foz do Rio Itajaí com 93,33%. E Planalto Norte e Nordeste do Estado com 89,19%. Então, esse é o raio-x do que a gente tem nesse momento de leitos de UTI pediátrico disponíveis aqui no Estado e ocupados. Só reforçando mais uma vez que esse reforço, viu, Marta, é bastante importante para as pessoas que estão em casa. Então, mudança a partir de hoje. Essa mudança vale a partir de hoje aqui na emergência do hospital universitário. Não vai ter mais atendimento. O atendimento de demanda espontânea. Aquela demanda que chega diretamente aqui. Que o pai ou a mãe precisa fazer esse encaminhamento. Chega direto na porta da emergência. Não vai ser atendido. Está interrompido. Precisa se dirigir para o Hospital Infantil Joana de Gusmão ou para outros hospitais. E daí, pelo setor de regulação, há um encaminhamento para o hospital universitário. Que daí se torna, então, um braço de atendimento do Hospital Infantil Joana de Gusmão. Não significa que os pacientes vão deixar de ser atendidos, tá, gente? Não é isso. É só uma mudança de estratégia, de acordo com o hospital universitário e a Secretaria de Estado de Saúde, para a gente tentar agilizar o atendimento, agilizar essa demanda e não deixar ninguém sem atendimento. Para tentar melhorar esse fluxo de atendimento. Uma estratégia, então, como eu falei, a partir de hoje. Então, muita atenção se você precisar desse atendimento pediátrico na emergência, Marta.